Chegou a hora de bobeada do Grêmio, olha o Santos, é gol, é gol, é gol, gol do glorioso Alvinegro Braiano, Caio Jorge, ele já tinha feito o gol em Porto Alegre de novo, agora faz na Vila, o Guetório faz a festa, galera do Peixe. O Orelluela sentiu e o Lucas Braga cruzou, olha o Marinho, é gol, é gol, é gol, gol do Peixe. O Peixe, elétrico, glorioso, Alvinegro Braiano Marinho, ele é o cara. Já chega na primeira trave, passa, olha o chute, travessou, a bola entrou, é gol, é gol, é gol do Peixe. Aqui não, gol do glorioso Alvinegro Braiano, de novo, Caio Jorge, o menino. Movimentação, Pinares, cruzamento, Bola na área, olha o toque, é gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Aqui pelo outro lado, cruzamento, Bola na área, cabeçada, Vanderlei não evitou a bola, entra, é gol, é gol, é gol, é goleada do Peixe. Gol do Grêmio.